E o que eu estou se não me trato os teus? Meus pés no chão, mas não te aderam Já não sei o que eu quero me procurar Não vou novos, eu não já me riso Esqueça os meus, vem com seus teus Meus pés no chão, mas não te aderam Esqueça os meus, vem com seus teus Meus pés no chão, mas não te aderam Sempre ir pra ignorar, mas talvez eu não vou voltar Mas eu não venho sem desistir Já gostei, antes que eu nunca terei Não vou novos, já vai já me risar Esqueça os meus, vem com seus teus Meus pés no chão, mas não te aderam Não vou novos, já vai já me risar Mas eu não venho sem Meus pés no chão, mas não te aderam Esqueça os meus, vem com seus teus Meus pés no chão, mas não te aderam Esqueça os meus, vem com seus teus Esqueça os meus, vem com seus teus É tudo de novo, é tudo de novo